Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo de Cielo Fute, antes de não se esquecer, um pouquinho da que se inscreva, inscreva-se no canal para não ter aquele médico que fica cliente subscrito, antes de terminar de me ajudar, no próximo vídeo, hoje o o time apresenta aqueles 12 caras novos de seleção, sendo o guarda-reds Dylan Silva e o lateral esquerdo Henrique Brito. Finalmente, ele começa a falha de Dylan Silva, o guarda-reds de um metro noventa e quatro e tem vinte de dois anos e tem uma origem caverliana, mas nasc na Marsella, França e Se cria na Portugal onde fosse parte de sub-15 até sub-17 do Sporting Clube de Portugal, o depósio passa para sub-19 Belenenses em 2020 e representa a sub-23 de Benfica. De onde, no mesmo ano, esse aí vai representar o Clube Estrativo de Fátima e, em fevereiro de 2021, ela representa a Fergueira e, no início das épocas, foi anunciada na propriedade da primeira liga. Mas, a princípio, esta foi parte de sub-23 de Portimonense, onde estava atuando na Liga pela violação. De real, sem que vida, se ele vai sub-19 para Portugal, por uma ocasião em que, no ano de 2018, eu fui convocado para um jogo particular contra a Hungria, que escapa e vence para 4 bolas a zero. E, odiando a falta de possibilidade, Tiger representa a seleção principal de Portugal e aceita um convite de seleções de Cabo Verde para ver uma participação naquele duplo encontro de Cabo Verde para qualificação para o Mundial, onde se enfrenta a República do Mercado Caricongo e Nigéria. Na Tubarão de Zui, ele também tem concorrência de Tular Inescritível Vozinha, de Marco Rosa, Siste Molen e de Aqueles Jovem Elbo Evo e Marro Évora. E, na segunda possível estreia, tem Eric Brito, lateral esquerdo de 24 anos na Torreira de Braga. Nesta carreira como jogador, ele começa a ter iniciado naquele clube de formação como Maxiense, Braga, Ferrense e Guilicicente. Guilicicente, clube único que fica de 2014 a 2009, sendo de 2016 a 2009 na equipa principal. Já referente a 2019, segundo a Transomate, ele fica uma época inteira sem representar nenhum clube. Já no ano de 2020, ele representa Amorra, único que fez 19 jogos na segunda liga portuguesa. E, na época, ele também representa Felgueira na Liga 3. Bom, pessoal, aquele foi o vídeo de hoje. Um vídeo que me representa aquele duplo estreia, aquele duplo possível estreia na Seleção Nacional. Pouco não se esqueça de deixar aquele like e um bocadinho que inscreve-se. Inscreve-se antes daquela meta de 500 subscritos. Tchau. 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 Tchau.